Nessemos o Carilli, é um grande profissional. E o Aguirre falou isso, né? É, ele tem que botar isso na cabeça. Mas assim, isso é tão pequeno perto do jogo de futebol, tanto é, a gente tá fazendo aqui, a gente tá contando a história, mas a gente tá perdendo mais tempo falando desse episódio do que aconteceu dentro de campo. Dos problemas que o Corinthians enfrentou e do que a gente já tá projetando aqui com o Edmundo, com o Zinho, com você e com o Eugênio, em relação ao jogo da quarta-feira, se o Corinthians não tiver todo esse povo bom de bola pra tentar inverter o resultado. E Carilli, experiência de quem tá há muito mais tempo aqui, a resposta é o Corinthians se classificar na quarta-feira. Porque também não adianta você perder o jogo e o Aguirre ir lá e falar Ô, tudo bem! E você ser eliminado.